O Festival Cultural de São Fidelis já começou, está acontecendo aqui na Praça Guilherme de Azevedo, as crianças estão lá, tem várias atrações, mas para falar um pouquinho, nós estamos com a Secretária de Cultura do município de São Fidelis, Elane Nilo, que vai falar para a gente um pouquinho da expectativa de estar realizando esse evento cultural no município. Oi, Elma. Então, a gente fica muito feliz, né, está dando continuidade, e é isso, o festival que já é tão tradicional para a nossa cidade, e com boas surpresas também, nessa modalidade agora de inscrição. A gente começou com a Lealdir Blanc, em 2020, e batemos o recorde agora com as nossas crianças aqui, de inscritos, de adesão para o nosso município. E está aí uma programação, a gente pensou em estar abraçando todas as faixas etárias de idade, pensado com muito carinho, com muito cuidado, para que todos possam estar curtindo aí, junto com seus familiares, venham para a praça, tragam seus filhos, e venham prestigiar o nosso evento. Exatamente, você falou muito bem, porque a gente sempre teve Cidade Poema Respira Cultura, a gente sempre teve os festivais de poesia, né, alguns tempos em tempos, né, e vocês conseguiram juntar cultura, tanto a poesia, quanto a música, quanto o teatro, eu, né, dessa forma, trazendo todos os artistas do município de São Fidelis para esse evento, não é isso? Isso, correto. Temos diversos artistas aqui do nosso município que vão estar se apresentando, temos também algumas atrações na parte da noite, que é uma parceria que a gente fez com o SESC, também que vai estar se apresentando aqui, municípios vizinhos, né, nossos, então para a gente virar, nesse momento, esse centro cultural mesmo aqui na nossa cidade. E aí a gente vê esse reflexo, né, de valorizar a cultura justamente na adesão das crianças, a gente vai estar falando até um pouquinho dentro dessa nossa entrevista com o Pedro, sobre a adesão das crianças participando desse festival de poesia, simplesmente porque está levando cultura para todos eles, né? Isso, correto. Tivemos sim essa grande surpresa, né, grata também surpresa que a gente teve, já pensando, assim, em premiar mais crianças na próxima edição, né, para poder continuar fomentando isso para eles. Então venha, só está começando, tem muita coisa para você e sua família. Bom, dando continuidade à cobertura do Festival Cultural do município de São Fidelis, estamos com o Pedro Silva, servidor aí da Secretaria de Cultura, que esteve à frente de várias organizações, principalmente do Festival de Poesia, que está dentro do Festival Cultural. Qual a expectativa desse Festival de Poesia, Pedro? Olha, é uma expectativa muito grande, né, gostaríamos de agradecer pela sua presença, pela presença do SF Notícias, todos aqueles que estão aí acessando a matéria, e é uma expectativa muito boa, porque os festivais de poesia marcam a nossa história, já são uma tradição, é uma celebração da nossa identidade cultural. A gente sempre recebe a participação de escritores de todo o país, e neste ano não foi diferente. Nós tivemos um recorde de inscrições na participação do Festival Aberto, e também um recorde de inscrições no Festival Estudantil, mostrando que São Fidelis vai continuar sendo cidade poema por muitos anos, que os estudantes, os mais novos, estão vindo aí com bastante talento e com bastante ânimo. A gente viu a empolgação dos estudantes, né, quando vocês abriram essa participação para eles, e a gente vê um pouco, inclusive, da educação do município, né, desses jovens, dessas crianças estarem, né, escrevendo poesias, não é verdade? É verdade. A educação em nossa cidade, seja da rede pública, rede particular, a rede municipal, estadual, nós temos muito orgulho, né, de nossos alunos, pelas suas participações no Festival de Poesia, mais cedo, aqui, já na abertura, né, das atividades, os alunos aproveitando os saraus, as contações de história, os alunos levando livros para casa, são cenas que fazem valer a pena todo esse nosso trabalho, esse nosso esforço, que a gente sabe que está sendo semeado aí um futuro muito bonito para a nossa cidade. Falando em programação, a programação é para a família inteira, não é? Começa, né, desde cedo, tem à noite, fala para a gente um pouquinho dessa programação que começou já nesta quarta-feira. Exatamente, a programação vai de quarta-feira, dia 16, até sábado, dia 19, ao longo de toda manhã e tarde, nós temos uma programação para toda a família, especialmente voltada a esse público infanto-juvenil, mas os estandes de livros, com livros para todas as idades, para todos os gostos, nós teremos música ao vivo, à noite, à tardinha, aliás, a gente já tem os happy hours, né, o pessoal saindo do trabalho já pode vir para a praça, curtir um som ao vivo, teremos shows na praça de alimentação, teremos oficina de dança também, com a Alexandra Genardi. Essa é uma programação que abraça os festivais de poesia, colocando diversas modalidades de arte, diversas linguagens artísticas, e é para toda a família, para todos os gostos, está todo mundo convidado. Inclusive, nós temos aí alguns nomes, né, a nível nacional presente nesse Festival de Cultura. Exatamente. Niel Hipólito vem conversar com a juventude fidelense, fazer uma troca, né, trazendo toda a experiência dela de atleta olímpica, conversar com a nossa juventude. O Milton Cunha, no sábado, na parte da manhã, a partir das 9 horas, ele vai fazer uma conversa com os professores de São Fidelis e também com fazedores de cultura, mas está aberto a todos, quem quiser participar no sábado de manhã dessa conversa com o Milton Cunha, pode vir, e são nomes, né, destaques da nossa programação para participar desse Festival Cultural. A gente aí já dá parabéns por todo esse evento, esse Festival de Cultura, né, Cidade Poema, e convidando aí a todos os familiares, essas famílias, os jovens, até de outras cidades para estar presente junto com a gente, não é isso? Com certeza, está todo mundo convidado, pode vir, vai ser uma festa linda, está a praça de alimentação onde vai acontecer o show, a tenda principal, tudo coberto, não precisa se preocupar com o tempo que vai ficar tudo lindo. Já está, parabéns. A gente agradece. Oi, 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 oi,